A sua agência de marketing não é o seu departamento de marketing. Já tem um conteúdo para trás aqui falando um pouco da necessidade da agência, da empresa, perdão, trabalhar em conjunto com a agência. E esse outro assunto também é extremamente delicado, porque muitas empresas acham que a agência é o departamento de marketing dela. Quando não, a agência é uma empresa terceira contratada para trabalhar em conjunto com o departamento de marketing da empresa. É claro que nem todas as empresas têm uma estrutura ou esse pensamento de ter um setor específico para o marketing. Porém, é essencial que pelo menos uma pessoa dentro da empresa esteja responsável por isso, esteja alinhada com essas ideias de marketing, esteja pensando como a empresa pode alcançar objetivos palpáveis ou possa criar alternativas internamente para que a agência em conjunto com ela faça com que isso se potencialize dentro da internet. Então, a agência não é o seu departamento de marketing. Pense que você, como empresário, empresária, microempreendedor, pessoa que está começando agora o seu negócio, precisa ser ou você ou alguém o responsável por cuidar dessa parte do marketing interno da tua empresa. E em conjunto com a agência, vocês alcançarão resultados muito bons. Diz para mim, você tem uma pessoa responsável, um setor de marketing dentro da tua empresa? Ou você conta com que a agência gerencie todas essas questões internas para você? Conta e deixa aqui nos comentários ou chama a gente no direct que a gente vai conversar um pouquinho melhor com você sobre essa situação. e deixa aqui nos comentários. Tchau! 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 Tchau!